O serviço de pagamentos Paypal suspendeu uma conta usada para arrecadar fundos para um dos maiores grupos supremacistas brancos do Zewa, seis dias depois de a conta ter sido sinalizada pela primeira vez por um ativista contra o fanatismo. O Paypal havia se comprometido, anteriormente, a avaliar todos os sites que chamassem a atenção por envolver o uso de seus serviços para financiar o KKK e outras organizações que defendem visões racistas. Devido às nossas obrigações legais e de proteção de dados, não podemos comentar sobre a conta de nenhum cliente específico do Paypal, respondeu a empresa, via porta-voz. Analisamos cuidadosamente as contas para garantir que nossos serviços sejam usados de acordo com nossa política de uso aceitável e tomamos as medidas necessárias. Não permitimos que os serviços do Paypal sejam usados para promover ódio, violência ou outras formas de intolerância discriminatórias. Os cavaleiros brancos leais da Ku Klux Klan pediram doações para ajudar a pagar pelo envio de materiais a seus apoiadores e para organizar comícios públicos. Já me disse que descobriu a página na semana passada e que é assustadoramente comum que grupos nacionalistas brancos levantem fundos através de uma variedade de plataformas de publicidade e pagamento online legítimas.